Olá gente, bom dia! Eu estou aqui bem cedinho no estúdio para dar os parabéns para você. É isso mesmo, ontem foi o dia do artista plástico. E mesmo se você não se considera um artista ou apenas um apreciador, saiba que pela minha posição, a posição de Van Rosset, eu considero você um artista. Eu diria que o artista mais importante. Por quê? Se um escultor faz uma escultura belíssima, por exemplo, como Michelangelo, um cachorro consegue olhar e ver uma escultura? Não, ele levanta a patinha, faz pipi e ainda vai sair correndo. Ou seja, ele não tem a visão artística de conceber que aquela escultura é uma obra de arte. Assim sendo, se os artistas fossem plenos, ele conseguiria influenciar até o próprio cachorro e dizer isso é uma obra de arte. Agora imagina se todos fossem cachorros e só existissem um artista. Eles não conseguiriam observar e ver a obra de arte. Olhariam e achariam que era uma pedra ali. Então fariam pipi e fariam sair fora. Ou seja, para mim a arte está nos olhos de quem vê e não de quem faz a arte. Para mim quem faz a arte é apenas um dos veículos de se manifestar a arte. Então o artista seria um dos veículos em que a grande obra, em que a grande criação se manifesta. Mas se não existissem artistas, nós poderíamos nos encantar com a obra-prima. A obra que já está. Olhe-se no espelho, por exemplo. Você já é uma obra-prima. Nem que eu pegasse e fizesse uma escultura perfeita com poros, pelos, que ela se mexesse, que ela fosse capaz de ter temperatura na pele, ela não seria uma escultura perfeita como você, que é capaz de amar, que é capaz de ter filhos, que é capaz de crescer, se desenvolver, que é capaz de levar amor e arte para as pessoas. Então, eu como artista, eu diria que o artista é um ilusionista. Ele cria uma ilusão que dá a ideia para as pessoas que ainda não conseguem perceber a arte na sua profundidade de que você é um cara diferente, que nós somos caras diferentes. Mas a obra perfeita já foi feita. Nós damos uma releitura. Nós damos uma revisão. Então, se a gente desenha um rosto, um animal, se a gente faz uma combinação, se a gente fala dos egos, combinando imagens que dão ideias, isso são o quê? São transformações para dar um sentido. Mas a obra perfeita já está plena. Vamos falar um pouco sobre o dia do artista plástico. Ele foi em homenagem a um grande artista brasileiro, José Ferraz de Almeida Júnior, e que ele, você pode ver a obra dele, é maravilhoso o trabalho dele. Incrível a qualidade técnica e como ele era capaz de expressar as realidades, tanto das pessoas mais sofridas e humildes, mostrando o nosso povo, quanto também mostrar a realidade da nobreza da época. Ou seja, esse cara foi um cara maravilhoso, que recebeu a honra e o título de, no dia dele, ele ter o dia do artista plástico, que foi 8 de maio. E eu queria dizer para vocês uma surpresa. Eu, casualmente, hoje descobri que eu nasci no dia do artista plástico. Eu queria saber antes, olha só, olha só a vaidade humana, se ele foi feito depois ou antes de eu nascer. Mas não, ele, José Ferraz, nasceu muito mais, muito antes de mim, e então a homenagem é para ele. Eu é que nasci no dia certo. Então, artista plástico do Brasil, eu quero deixar aqui o meu grande abraço, que a gente continue trabalhando para levar na nossa missão, que é uma missão muito importante, numa sociedade que está se degenerando, se destruindo, para transformar-se, a gente precisa morrer para nascer, a gente precisa destruir algo velho para surgir algo novo, mesmo que a gente use alguns tijolos, e devemos usar alguns tijolos do que já existiu. Não é pegar, como se fosse meu filho está sujo, então eu pego, dou um banho e jogo ele com água. Não, não faz sentido. É isso que a garotada está pensando, ah, o que é velho tem que ser descartado. Não, não, não. Então, você tem o fato, a antítese desse fato, a síntese e a reunião dos dois fatos. Então, nós não podemos descartar a criança junto com a sujeira. Nós temos que, tudo que está errado, tudo que não funciona, nós precisamos pegar o que não funciona e descartar, e o que funciona, nós devemos elaborar e ampliar e continuar usando. Isso é uma forma de rever o que já existe. Então, como artistas, nós temos que transformar essa sociedade de uma forma, usando o quê? A sensibilidade. Usando o quê? O toque que toca a alma das pessoas. E aí, o ponto fundamental. Para mim, o artista é como uma flor, uma singela flor no jardim. Frágil, qualquer um arranca, qualquer um depena, entendeu? Mas eu pergunto para vocês, o que seria um jardim sem flores? Então, o que seria da vida de uma sociedade sem os artistas? Engraçado que os artistas, lá na formação inicial, eles não eram tratados como pessoas especiais. Eram trabalhadores, como você tem o carpinteiro, você tem o marceneiro, você tem o pedreiro, você tinha um artista, que se desenvolvia, era pago, era alguém, logicamente, que tinha uma sensibilidade, uma intuição, só muito depois da sociedade egípcia, da sociedade azteca, que os artistas começaram a ser vistos como alguém especial que se conecta com o mundo invisível. Por quê? Porque a humanidade, então, ela se elaborou, ela cresceu, ela se desenvolveu, saiu daquela posição de cachorro que faz xixi na escultura e começou a se encantar com o belo. Então, a retomada do belo, ou seja, nós temos que apontar novamente para o belo para que as pessoas possam se sensibilizar. E quando elas se sensibilizam, elas começam a querer construir algo melhor. Quem está rude, quem está radical, quem está grosso pela vida, não tem capacidade de estender uma mão, não tem capacidade de pensar no outro. Ele, quando está rude, é porque ele ainda precisa dele satisfazer o seu leitinho, o seu mamar, como a gente tinha falado nos egos. Quando ele começa a se sensibilizar e olhar para o lado e ver que existem seres humanos como ele, ele começa, então, a desenvolver a capacidade de querer ajudar, e, então, dar uma utilidade real à sua vida, que não é simplesmente comer, mas sim levar o alimento, o alimento necessário à sociedade. Então, nós artistas temos uma função maravilhosa, que é a retomada do belo na consciência humana. É trazer novamente o belo para que toda uma sociedade possa se reencantar, se sensibilizar, voltar a olhar para o lado e parar de, como essa sociedade está fazendo, nos transformando em pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais olhando para dentro, nos celulares, digitando aquele mundo que eu mostro só o que eu quero mostrar, tiro a foto perfeita, eu mostro que eu estou aqui no lugar dizendo que eu estou com minha esposa, minha namorada, não sei lá o quê, ou então, e mostrando para as pessoas o que eu quero mostrar, e no fundo, no fundo, eu estou frustrado, sofrendo, ou seja, esses instrumentos estão cada vez mais nos individualizando em vez da gente se coletivizar, ou seja, a gente tem que agora pegar tudo isso e retransformar como é seu papel do artista, mostrar em imagens o que houve de ruptura, o que é o belo, o que é bom. Então, o convite está aí a você, junte-se ao movimento artístico que eu estou propondo, que o Brasil está propondo e vamos fazer um país, vamos fazer uma sociedade, vamos fazer um planeta melhor. Você já tinha sido alertado de que um artista também é aquele que olha e se encanta com a arte, que não fez nenhuma obra de arte? O que você achou disso? Comenta, fala comigo, eu quero entender você. Deixe seu like, seu gostei aqui para dar aquela força para o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas mídias sociais, pegando o link na setinha e levando lá para o Facebook, para o WhatsApp, manda coisa boa para o WhatsApp, inscreva-se no nosso canal. Quem não for inscrito e principalmente, ative a sinetinha. Quando você clica uma vez, ela ativa. Quando você clica duas vezes, aparece as aspas. Aí você vai receber todos os vídeos da Ip Studio. Aquele abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.